Olá, meu irmão, minha irmã, segunda-feira da sexta semana do tempo comum, é uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa homilia diária. Hoje é doze de fevereiro e você que é membro do meu site vai aparecer na tela pra você aí uma programação pra hoje e amanhã, segunda e terça de carnaval, véspera da quarta-feira de cinzas, né? Pra nos prepararmos para esse tempo de conversão que está chegando, né? O tempo da quaresma. Você que é membro lá do site, você já sabe, tem um diário espiritual pra gente viver juntos com a palavra de Deus, o tempo da quaresma e temos hoje essa programação lá dentro do nosso site, tá bom? Se você não é membro, quiser ser, tá aí o nosso endereço, o padrimario.com.br, vai lá, torne-se membro também do nosso site, tá bom? E ainda lembrando que dia dezenove, a outra segunda-feira, nós temos sim as nossas missas votivas, a São José todo dia dezenove, seis da manhã, com a transmissão inclusive da TV Evangelizar e dezenove e trinta horas. Após a missa das seis da manhã, vamos ter a nossa peregrinação, o nosso tour pelas capelas, a nossa manhã de retiro que eu vou com você que estiver aqui nos visitando, já estava aí passando imagens pra você ver o que acontece sempre após a missa das seis da manhã de cada dia dezenove do ano, olha aí que bonito que acontece, tá bom? Queridos, vamos ao evangelho então desse dia, lembrando que pro YouTube é importante joinha, like, comentário, né? Marcos capítulo oito, versículos de onze a treze, diz assim, naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus e para pô-lo a prova pediam-lhe um sinal do céu, mas Jesus deu um suspiro profundo e disse, por que esta gente pede um sinal? Em verdade eu vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal e deixando-os Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem, palavra da salvação, glória a vós Senhor. A esta geração de se Jesus, né? Não será dado nenhum sinal mais. Nós estamos aqui diante de uma polêmica, de uma discussão, os fariseus diante de Jesus para pô-lo a prova pedem um sinal vindo do céu. Acontece que Jesus é o sinal vindo do céu. Queridos, a fé cristã, ela é realmente um grande desafio e ao mesmo tempo é um grande dom. Nós cristãos cremos que aquele homem lá em Nazaré, Jesus, o filho do garbinteiro, ele é Deus no meio de nós, né? Ele é o próprio sinal vindo do céu. Isso é a fé cristã. Então, só achar Jesus eloquente, sábio, com umas sacadas inteligentes sobre a vida e agora tá na moda, seja sobre inteligência emocional, sobre prosperidade financeira, isso não faz ninguém cristão. Ser cristão é professar e crer que Deus se fez homem, habitou no meio de nós, né? E esse Deus feito homem se chama Jesus, que esse homem dos evangelhos é Deus e somos salvos por ele, só por ele, nunca fora dele. Essa é a nossa fé. É desafiante isso. E aí entra aqui a questão dos sinais, daquilo que me sinaliza para, né? Veja, mas Jesus é o próprio sinal de Deus e Jesus tinha dado muitos sinais. Acontece, e a gente precisa entender que nunca vai haver um sinal que roube de nós, ou nos tire do drama de ter que ter fé. A fé, ela é sempre uma penumbra. Você anda enxergando, mas não vendo tudo. A fé é um consentimento. A fé tem suas razoabilidades. A fé, ela não é algo louco. É, padre, fé é fé, né? Não. A fé tem suas razões, a fé tem sua lógica, a fé tem seus porquês. Deus dá sinais que confirmam a fé, né? Que testificam as verdades da fé, mas a fé sim, é sempre fé. Você tá diante de algo para crer e se doar aquela verdade. Se doar a esse Jesus. Os fariseus daquele tempo não estavam dispostos a isso, né? Então ficam pedindo um sinal vindo do céu. E aí que está interessante, essa questão de pôr Deus à prova, tá lá, por exemplo, em Êxodo, capítulo dezessete, versículo sete, quando o povo atravessa o deserto, naquela dificuldade, eles vão dizer, Yavé, né? O Senhor Deus. Deus está no meio de nós ou não está no meio de nós, né? Então essa eterna procura por uma prova, né? Do amor de Deus por cada um de nós. Então, Jesus dá sinais, dava sinais, mas Jesus era o próprio sinal, né? Ele é o próprio sinal e ele vai deixar pra nós muitos sinais. A vida é cheia dos sinais de Deus. Então esse pedido aqui por mais um sinal, né? Faz sentido, Jesus já tinha feito tantas coisas e é interessante de ver a partir desse momento, Jesus de fato não faz mais milagres, né? No evangelho de Marcos, vai daqui um pouco ali fazer só mais um milagre que é a cura do cego, né? A fé que nos abre os olhos pra enxergar quem é Jesus. Mas veja, por que essa gente pede um sinal? É a pergunta que Jesus faz, mas diz assim antes, Jesus deu um suspiro profundo. Porque essa gente pede um sinal, tipo, tô cansado já de vocês, não laio nem com bomba, sabe? Quer saber? Não vou dar mais sinal nenhum. Porque no fundo, meus irmãos, talvez a gente já viu tudo que tinha que ver, já ouviu tudo que tinha que ouvir. A gente já riu tudo que tinha pra rir, já chorou tudo que tinha pra chorar, só tá nos faltando vontade. Só está nos faltando de verdade desejar uma vida nova. Qual sinal que tá faltando, sabe? Poxa, Jesus tinha dado tantos sinais, ele já tinha os discípulos com ele. Pra quem não quer crer, amigo? Não tem sinal que resolva, né? E aí as pessoas querem um sinal para poder crer no sinal, mas isso aí já não é mais fé. Enquanto que quem tem a fé e nem precisa das provas e dos sinais, consegue ver as provas e os sinais. O bonito de ter fé é que daí você enxerga Jesus na vida, nas pessoas, nos fatos e sobretudo na Eucaristia, nos sacramentos, porque Jesus tinha acabado de realizar um grande milagre, que era o milagre da multiplicação dos pães. A Eucaristia é o grande sinal de Jesus e a grande realidade dele, ao mesmo tempo que a sinal é ele mesmo, né? Porque daí ele vai terminar o evangelho dizendo, isto é o meu corpo que será dado por vós. Sempre a gente olha pra Eucaristia, ela sinaliza e aponta pra Jesus, mas ao mesmo tempo é o próprio Jesus. Portanto, queridos, peçamos hoje ao Senhor o dom da fé. Não tá faltando nada pra nós, não. A gente tem que se dispor a Deus só pra solidificar, terminar de polir, voltar o brilho, esse ouro maravilhoso que é a nossa fé. A quaresma está chegando, a partir de quarta-feira, quarta-feira de cinzas. Você já decidiu como você quer viver a sua quaresma? Olha, tem muitas iniciativas, com certeza aí na sua paróquia, na sua comunidade. Abraço todas elas, né? A quaresma é o tempo de rezar mais, melhor, bastante. A quaresma não é pra ser realmente um tempo levinho, não. Ele é um tempo realmente intenso, né? Vai ter muitas iniciativas devocionais e de oração, em tantas expressões de fé da igreja, através do YouTube. Eu quero convidar você a viver essa quaresma comigo da seguinte forma, junto com tudo que você possa fazer, de devoções, orações, vigílias, penitências, né? A gente tem a nossa missa diária todos os dias às seis da manhã, se você puder assistir, participar, né? Talvez ao vivo mesmo, no sentido penitencial, né? Seis da manhã, horário, mas muita gente vai estar de pé desde as quatro, com o Frei Gilson, Instituto Reste, enfim. Mas quero convidar você, sobretudo, a vivermos essa quaresma à luz da palavra de Deus, né? Então, é tempo de rezar muito? É, mas você sabe, gente, tem gente que reza muito e muda pouco, porque a nossa fé, ela tem esses dois lados, a oração, a devoção, a súplica, mas tem um lado que é ouvir Jesus, entender o que ele fala, visualizar aquilo e falar, ah, eu quero. Isso é a meditação da palavra de Deus. E aí, com as orações de devoção, a gente encontra a força pra buscar isso, que a nossa razão e o nosso coração passou a querer porque ouviu a palavra de Jesus. Então, eu quero convidar você na quaresma que vai chegar aí, estejamos todos os dias aqui, nossa humilha diária e também, a gente tem uma programação lá pro nosso site, quem é membro, vai pôr na tela aí de novo pra você, os nossos horários de hoje, de amanhã, terça-feira, né? E está lá o Diário Espiritual do Tempo Quaresmal, que você pode abaixar, ter com você, imprimir, encadernar, vamos colocar aí pra o pessoal que tá em casa ver uma outra imagenzinha do Diário Espiritual e aí nesses quarenta dias, você se dedicar à palavra de Deus, talvez você nunca fez isso, talvez você nunca se dedicou um pouquinho mais à palavra de Deus, apesar de ouvir o padre aqui todos os dias, eu sei que isso não é pouco na sua correria e no que você vive, né? Mas vamos dar esse passo juntos, quem sabe não seja um belo desafio pela primeira vez na sua vida, pra aqueles que estão há mais tempo conosco, fazer mais um ano, é quaresma de novo, a liturgia da igreja de novo, todos os anos, a gente precisa desse exercício anual, né? Que é o exercício da quaresma e da palavra de Deus, dá tempo da gente se organizar então até quarta-feira pra gente dar início a tudo isso. Para que? Para que ouvindo, lendo, meditando, a gente deseja, visualiza e deseja as virtudes, a bondade, a santidade, a gente visualiza e repudia o pecado e aquilo que não nos convém mais na vida, coisa que a gente tá escravo daqui, tem que deixar pra trás, né? Para que? Para que a gente encontra em Jesus, na palavra de cada dia e na Eucaristia que a igreja celebra, o grande sinal de Deus para cada um de nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.